Depois de esperar muito tempo em Deus, você já se sentiu tentada a resolver o problema com suas próprias mãos? Quanto tempo devemos esperar no Senhor? Abraão e Sara se perguntaram isso. O livro de Gênesis nos diz que eles esperaram a promessa de Deus de um filho por 11 anos. Finalmente eles decidiram ajudar Deus a sair daquela situação difícil e Abraão teve um filho com a serva de Sara, Agar. Mas esse não era o plano de Deus e isso causou a eles todo tipo de dor mais adiante. O plano de Deus para eles era esperar mais 13 anos. Quando o filho deles Isaac nasceu, obviamente foi algo que Deus fez pelo seu poder. O que você faz quando parece que Deus não está atendendo? Eu vou te dizer o que fazer. Espere no Senhor. Em seu tempo, Ele mostrará o seu poder. Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações. O que você faz quando parece que Deus está atendendo? O que você faz quando parece que Deus está atendendo?